O estado de Rondônia completou uma semana sem registrar mortes decorrentes da Covid-19. Já em relação a casos confirmados da doença em pacientes, os boletins da GVis apontaram uma queda de 73% em relação à semana anterior. Foram 227 pessoas positivadas com o coronavírus, ante 857 na semana anterior. Desde o início da pandemia, em março de 2020, Rondônia soma um total de 403.412 casos de Covid-19 e 7.213 óbitos. Porém, aqui no município de Rolim de Moura, segue sem mortes por Covid-19, mas foi registrado, nesse início de semana, seis novos casos de Covid-19, como explica Janaína Travassos. Nós tivemos uma redução muito grande, nós estamos hoje com seis casos apenas em tratamento, nenhum grave, graças a Deus, e isso se deve ao avanço da vacinação no nosso município. A vacina aqui no município ainda continua? Continua, em todas as unidades, nós estamos fazendo crianças pela manhã, de 7h30 às 11h, e tanto rotina quanto a Covid, e adultos e adolescentes à tarde de 1h às 16h30. Quando se fala o estado inteiro, você que faz parte da saúde, é uma vitória muito grande, porque logo no início, sempre era aquele monte de casos, agora seis casos somente no município de Rolim de Moura, é uma vitória muito grande. Sim, nós estamos muito felizes, as equipes entraram no processo de tranquilidade, nós continuamos vigilantes, nós continuamos buscando os casos, trabalhando em questão da vacinação, que é importante nós mantermos a Covid em controle.